Música E aí amigos do Letra na Foto, estou aqui em Pedra Azul, Espírito Santo. Eu gosto muito de fotografar pedras, né? Ela tem textura, tem formas. E aqui é um sítio de pedras e a gente vai fazer umas fotinhas com as pedras. Estou fazendo umas fotos das crianças aqui, estou achando muito bacana. Vou mostrar as fotinhas para vocês daqui a pouco aí, beleza? E segue aí! Música Aqui é o portal da Pedra Azul, né? É uma casa bem bonitinha, romântica, com estilo inglês, estilo alemão, né? E a gente vai ver lá por dentro como que é. Segue aí! Música Aí, tem uma lojinha muito bacana aqui na Pedra Azul. Chapeuzinho que eu gosto pra caramba aqui, ó. Né? Deixa eu ver se fica bacana. Fica bom? Ficou bom? Ficou bom? E aí, ficou bom? Não. O que você achou? Não. Aprecadão. Ficou bom? Caralho. Aí. Ficou bacana, né? Ficou bacana. Tá, está pronto pra mim? Olha lá. Ficou bacana. Ficou bacana. Ficou bacana. Aqui tá cheio de Mário, meu. Aqui tem a família toda do Chaves, ó que bonitinho. Tem a dona Florinda, né? Bonitinho. Mostra aqui pro pessoal. Azul. Que horrível. Eu não falei pra vocês ainda, mas eu sou um viciado em café, né? Então sempre que eu vejo uma maquininha de café, eu fico apaixonado, eu tenho que tomar o café. Às vezes a gente pega um café ruim, às vezes pega um café bom. E hoje tô pegando um café muito bom aqui, né? Aqui é o portal da Pedra Azul. Então se você visitar a Pedra Azul, venha tomar um cafezinho aqui. Só uma dica. Aqui eles não aceitam cartões de banco. Então você vai ter que trazer dinheiro, porque senão você não pode comprar nada aqui. Tem uma lojinha. Mostrei um pouquinho pra vocês a lojinha. Tem bastante souvenirs, né? Tem bastante presente pra você levar aí pra sua família, né? Quando você voltar pro seu estado, pra sua cidade. Tem muita coisa bacana pra comer também. Pena que não aceita cartão. Então eu não trouxe dinheiro, então a gente não vai comprar nada. Eu vi uma cachaça ali sensacional que eu queria levar, mas eu não vou poder comprar. Eu vim desprevenido, né? Então é o seguinte, a dica. Traz dinheiro, porque tem muita coisa legal aqui pra levar de lembrancinha pra sua cidade. Tá ok? Me segue aí. Você vindo pela estrada, você não vai achar acostamento pra poder parar, né? Foi o que aconteceu no meu caso e tal. Queria dar uma paradinha, fazer uma foto, mas não deu certo não. Mas mais pra frente, quando você tá contornando a pedra, você consegue uma região dessa. Aí eu achei uma região de descanso, né? É uma região que dava pra separar o carro pra fazer uma foto panorâmica da pedra, né? Eu recomendo você, se você tiver uma lente 10mm, é melhor pra fazer a foto. Eu vou usar uma 24mm e depois eu vou fazer também com uma lente 10mm. De repente eu consigo um ângulo um pouquinho maior, aí a gente consegue depois dar uma acertada assim nas linhas e tal, né? Porque a 10mm distorce um pouquinho. Mas fica muito bacana, né? Vamos fazer a foto e eu vou mostrar pra vocês aí. Segue aí. Segue aí. Vou falar com o seu Jão. Vem cá. Segue aí. Seu Jão, ele mexe com as madeirinhas. E ele trabalha tudo artesanalmente, tudo manualmente, sem máquina, sem nada. E ele faz umas coisas sensacionais. Segue aí que eu vou mostrar pra vocês. Vem cá. Jão? Eu acho que o Jão chegou ainda não. Tô aqui com o seu Jão. Ele é o dono da oficina aqui, ele trabalha com madeira, ele faz a furô. A furô, né, seu Jão? Sim. É, tudo na mão, cara. Coisa linda mesmo. Obra de arte. Ele faz umas madeirinhas muito bacanas. São as escadinhas dos viverinhos. É, ele faz os viverinhos. Você mostrou os viverinhos aqui, ó. Olha que bacana. Sensacional. É um kit desmontado pra montar em casa. Seu Jão, uma pergunta. Por que Espírito Santo? O senhor já trabalhava aqui, é isso? Eu sou nascido e criado, Espírito Santo. Vila Velha é minha terra natal. Eu nasci, fui criado, aposentei, continuo morando lá e vim procurar qualidade de vida aqui. Então, por que na serra? Qualidade de vida, clima e o povo muito bacana. O povo bacana. Eu gostei muito. Eu acabei visitando alguns amigos e adorei. Adorei as pessoas aqui, são sensacionais. E o seguinte, por que eu tô falando com o seu Jão? Porque, meu, ele tem uns negócios aqui que é sensacional. Dá uma olhada aqui, ó. Vem cá, vem cá, seu Jão. Explica pra nós aqui. O que que é isso daqui, cara? Isso é uma niveladora que eu comprei num ferro velho. A base é de carvalho alemão, feito na Alemanha. É uma niveladora de estrada. Mas no ferro velho o senhor comprou... Ficou sucateada, porque agora é tudo eletrônico. Então, tá servindo. Não se usa mais isso aqui no dia a dia. Não, tá descartado. Agora é tudo eletrônico. Isso aí foi jogado... E é o seguinte, isso aqui aproxima, cara. Isso aqui é tipo um... 20 vezes. Uma luneta. Exatamente. Eu tava olhando aqui e ele fica olhando os passarinhos na morada, lá na árvore, lá longe. E o passarinho fica grandão, fica bem bacana. O senhor tem uma luneta gigante lá também. Terescor. Ah, terescor. Vamos lá, eu vou dar uma olhadinha aqui. Vem cá. Olha que bacana isso daqui. Terescor foi um amigo meu que fez. Ele é todo artesanal. Ai, cara, eu pisei na madeira. Olha o tamanho do bicho, cara. Sensacional. Ele pede um teodolito, contrapeso com chumbo derretido. Chumbo derretido. Pra fazer o... Sim, sim. PVC, fita isolante. Seu João, se eu colocar uma câmera aqui, será que eu consigo adaptar uma câmera fotográfica? Na produção que tá, não. Porque a lente, a lente não foi adaptada pra isso, tá vendo? Entendi. Tem que adaptar pra uma lente de máquina. Ah. Mas se você colocar, você consegue fotografar. Quanto que aproxima um negócio desse tamanho? Ah, umas 50 vezes. Nossa. É pra fazer foto da lua, pronto. Eu descobri até que não tem São Jorge na lua. A lua cheia. Ele observa a lua com um negócio desse tamanho? A lua cheia. Consegue ver lá até os... O melhor é ela minguante ou crescente. Ah. Porque ela é muito cheia, muita luminosidade. Ah, sim. Você tem que pegar... Aí, ó. O minguante ou crescente. Bacana. Se você tem um telescópio em casa, já, ó, dica bacana. O certo é a lua não tá com tanta luminosidade pra você conseguir ver os detalhes certinho lá. Bacana. Olha aqui, ó. Isso aqui é pra pôr cachaça ou não? Não, isso é um cooler. Ah, é um cooler, cara. Você pode ver a tampa articulada. Ave, cara. Que sensação, ó. Você coloca o silicone, você coloca o gelo com a bebida de preferência e leva pra onde você achar melhor. Nossa, olha a tampinha articulada de madeira. Atrás ele colocou o couro. Caraca, meu. Que lindo. Aqui é pra criança. Sensacional. Vamos ver lá. Um furou baby. Um furou baby. Aqui é a criança que vai aqui dentro, ó, né? Pequenininho. E aqui vai nós. Aqui vai nós tudo. Aqui cabe eu, a namorada. Quer dizer, a mulher. Aqui cabe eu e a mulher, né? Vem pra cá, vem pra cá, senhor. Vem pra cá. Aqui o senhor, o senhor tava me falando das lixas, né? É. Aqui tá na fase de acabamento. Eu tô na lixa 150. Ela vai pra 360. Que fica mais ou menos parecido com isso. Quantas vezes o senhor tem que... Quantas, assim, escala, né? A lixa grossa e tal. Começo com a 150. Certo. 220, 320, 360. Tem que passar nela toda, por fora e por dentro. Vira um espelho. Cada gramatura. Aí depois você vem com um cinturão de aço, que são três cinturões, que você dá pressão na madeira pra resistir a pressão interna da água. E como que faz a água não vazar? Porque a água é uma coisa meio... É todo ele milimetricamente encaixado e tem um hidral determinado. Pra poder conter a água e não haver vazamento nenhum. Depois que coloca esse cinturão de aço e aperta, a água expande a madeira, a umidade expande a madeira. A madeira não... Ela sela? O aço não deixa ela crescer. Sim. O que ela vai fazer? Ela vai fechar cada... Olha, a própria madeira sela. Que bacana, meu. Quanto mais umidade, mais... Então o seu Jão é o seguinte, ele é um artista da madeira, né? Ele faz cadeira, ele faz coisas maravilhosas. Quando você estiver vindo pra Pedra Azul, dá uma paradinha aqui, como que chama a... Venda da Rota. É, Venda da Rota. Na Rota do Lagarto, quilômetro 7. Rota do Lagarto, quilômetro 7. Dá uma paradinha aqui, é o seguinte, aqui a oficina dele fica nos fundos, né? Aí se você quiser falar pro seu Jão aqui, conhecer um pouquinho do trabalho dele... Prazer. Quem sabe comprar um negócio assim, um dia eu vou morar em Vila Velha, eu vou vir buscar um negócio desse. Uma boa escolha. É isso daí. Só pra saber, quanto custa um negócio desse tamanho? 6 mil reais. 6 mil reais. Apenas. É artesanal, tá? Por favor, não vem falar que tá caro, não. Que isso daqui é feito na mão, meu querido. E dura a vida inteira. Isso que é. Se você sofrer, cuidar, se botar no sol, sem água, isso aí. Jão, prazer. Prazer foi eu. Muito obrigado por ter me recebido aqui, nessa oficina. Eu que agradeço a visita de vocês. Eu adorei aqui, ó, é o melhor hambúrguer da região, tá? Melhor preço. Não, bolinho da canelota mil. É. E o hambúrguer nosso também é uma coisa... Cara, eu nunca comi um hambúrguer tão gostoso como eu comi aqui, hein? Tem. Tem o creme brûlée, tem o kibe de alta qualidade. Não, tira a batatinha com parmesão, é sensação. O carinho que são processados os alimentos, é o resultado que o cliente fala. Entendi. Gostei, eu não gostei. Todos gostam. Tá certo. É isso aí. Segue aí. Obrigadão, querido. É isso aí, cara. Ó, é isso aí. É isso aí, amigos. Letra na Foto. Esse foi o passeio aqui na Pedra Azul, né? E se você gostou do vídeo, dá um joinha pra gente aí. Ajuda o canal, fortificar o canal, né? Ganhar força e a gente poder mostrar mais coisa pra vocês aí. Me segue aí. Ajuda o canal, né? E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.